Venha conhecer o estilo Auto Shopping, é o primeiro Auto Shopping completo da região. Em Budazartes, Taboão, todo o extremo da Zona Sul de São Paulo, compra carro, negocia, são mais de 18 lojas financeiras e tem muitas ofertas para você aproveitar a partir de agora. Venha passear com a sua família no estilo Auto Shopping, tem todas as marcas, modelos, ano, você pesquisa preço num lugar só. Quer ver um exemplo? Esse Hyundai HB20 1.0 Flex completo, por R$ 33.900. Você encontra Ford, Renault, Volkswagen, tem Honda, olha que bonito esse Civic LXL 2012 completo, câmbio automático, câmbio borboleta para você no volante, R$ 49.900, ano 2012. Seu carro entra na troca, escolha seu próximo modelo, pode ser esse Uno Drive 2018 completo, R$ 35.900. São mais de 300 carros para você encontrar aqui no estilo Auto Shopping. Tem esse Corsa SS 1.8 2009, carro completo por R$ 22.900. Quer trocar seu carro por um sedã? Aqui tem várias opções. Esse é um Siena EL 2011, tem direção vidros e travas para R$ 23.900. E olha só esse Fox 1.6 Rock in Rio, R$ 34.900, ano 2014, carro completo. E tem muito mais, mais de 300 ofertas, o carro que você está pesquisando. E para você nessa região do extremo sul de São Paulo, tem agora um shopping para você. É o estilo Auto Shopping. Venha comprar, venha trocar, venha negociar. Avenida João Paulo I 3.400, em Budas Artes. Seu novo carro está aqui.